Oi amigos, vem pra cá, cantando e aprendendo Essa é a tabuada, a tabuada do 2 Duas vezes zero é igual a zero, doce bom de caramelo Duas vezes um é igual a dois, o trenzinho vem depois Duas vezes dois é igual a quatro, diversão tem no teatro Duas vezes três é igual a seis, mando um beijo pra vocês Duas vezes quatro é igual a oito, para o lanche tem biscoito Duas vezes cinco é igual a dez, a sandália está nos pés Duas vezes seis é igual a doze, na salada também tem couve Duas vezes sete é igual a quatorze, lá no alto tem a torre Duas vezes oito é dezesseis, as rainhas e os reis Duas vezes nove é dezoito, quem escreve com a esquerda é canhoto Duas vezes dez é igual a vinte, uma mensagem pro ouvinte Somos felizes, nós estamos contentes Oi amigos, vem pra cá, cantando e aprendendo Essa foi a tabuada, a tabuada do dois Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte Oi amigos, vem pra cá, cantando e aprendendo Essa é a tabuada, a tabuada do três Três vezes zero é igual a zero, doce, pão de caramelo Três vezes um é igual a três, na Inglaterra se fala inglês Três vezes dois é igual a seis, mando um beijo pra vocês Três vezes três é igual a nove, que céu bonito hoje não chove Três vezes quatro é igual a doze, na salada também tem couve Três vezes cinco é igual a quinze, sob a terra as raízes Três vezes seis é igual a dezoito, quem escreve com a esquerda é canhoto Três vezes sete é vinte e um, no oceano tem atum Três vezes oito é vinte e quatro, o carro anda sobre o asfalto Três vezes nove é vinte e sete, faço a cesta no basquete Três vezes dez é igual a trinta, o pintor que usa tinta Somos felizes, nós estamos contentes Oi amigos, vem pra cá, cantando e aprendendo Essa foi a tabuada, a tabuada Do três, três, seis, nove, doze, quinze, dezoito, vinte e um, vinte e quatro, vinte e sete, trinta Oi amigos, vem pra cá, cantando e aprendendo Essa é a tabuada, a tabuada do quatro Quatro vezes zero é igual a zero, doce, pão de caramelo Quatro vezes um é igual a quatro, diversão tem no teatro Quatro vezes dois é igual a oito, para o lanche tem biscoito Quatro vezes três é igual a doze, na salada também tem couve Quatro vezes quatro é dezesseis, as rainhas e os reis Quatro vezes cinco é igual a vinte, uma mensagem pro ouvinte Quatro vezes seis é vinte e quatro, o carro anda sobre o asfalto Quatro vezes sete é vinte e oito, pra o almoço tem risoto Quatro vezes oito é trinta e dois, na fazenda tem os bois Quatro vezes nove é trinta e seis, é correto seguir leis Quatro vezes dez é igual quarenta, criativo é quem inventa Somos felizes, nós estamos contentes Oi amigos, vem pra cá, cantando e aprendendo Essa foi a tabuada, a tabuada Do quatro Quatro, oito, doze, dezesseis, vinte, vinte e quatro, vinte e oito, trinta e dois, trinta e seis, quarenta Oi amigos, vem pra cá, cantando e aprendendo Essa é a tabuada, a tabuada do cinco Cinco vezes zero é igual a zero, doce pão de caramelo Cinco vezes um é igual a cinco, tão feliz hoje eu me sinto Cinco vezes dois é igual a dez, a sardinha está nos pés Cinco vezes três é igual a quinze, sobre a terra as raízes Cinco vezes quatro é igual a vinte, uma mensagem pro ouvinte Cinco vezes cinco é vinte e cinco, vou brincar no labirinto Cinco vezes seis é igual a trinta, o pintor que usa tinta Cinco vezes sete é trinta e cinco, o gatinho está faminto Cinco vezes oito é quarenta, criativo é quem inventa Cinco vezes nove é quarenta e cinco, olha lá o ornito rinco Cinco vezes dez é igual cinquenta, fica bom quando esquenta Somos felizes, nós estamos contentes Oi amigos, vem pra cá, cantando e aprendendo Essa foi a tabuada, a tabuada Do cinco, cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco Trinta, trinta e cinco, quarenta, quarenta e cinco, cinquenta Oi amigos, vem pra cá, cantando e aprendendo Essa é a tabuada, a tabuada do seis Seis vezes zero é igual a zero, doce e pão de caramelo Seis vezes um é igual a seis, mando um beijo pra vocês Seis vezes dois é igual a doze, na salada também tem couve Seis vezes três é igual a dezoito, quem escreve com a esquerda é canhoto Seis vezes quatro é vinte e quatro, o carro anda sobre o asfalto Seis vezes cinco é igual a trinta, o pintor que usa tinta Seis vezes seis é trinta e seis, o correto é seguir leis Seis vezes sete, quarenta e dois, olha a plantação de arroz Seis vezes oito é quarenta e oito, não fique nervoso, não seja foito Seis vezes nove é cinquenta e quatro, lá no lago tem um pato Seis vezes dez é igual sessenta, na cadeira a gente senta Somos felizes, nós estamos contentes Oi amigos, vem pra cá, cantando e aprendendo Essa foi a tabuada, a tabuada Dos seis, seis, doze, dezoito, vinte e quatro, trinta, trinta e seis, quarenta e dois, quarenta e oito, cinquenta e quatro, sessenta Oi amigos, vem pra cá, cantando e aprendendo Essa é a tabuada, a tabuada do sete Sete vezes zero é igual a zero Doce bom de caramelo Sete vezes um é igual a sete Vai grudar igual chiclete Sete vezes dois igual quatorze Lá no alto tem a torre Sete vezes três é vinte e um No oceano tem atum Sete vezes quatro é vinte e oito Para o almoço tem risoto Sete vezes cinco é trinta e cinco O gatinho estava minto Sete vezes seis é quarenta e dois Olha a plantação de arroz Sete vezes sete é quarenta e nove Olha a nuvem que se move Sete vezes oito é cinquenta e seis Hoje eu vou jogar xadrez Sete vezes nove é sessenta e três A lição a gente fez Sete vezes dez é igual setenta A lagartixa anda lenta Somos felizes Somos felizes Nós estamos contentes Oi amigos vem pra cá Cantando e aprendendo Essa foi a tabuada A tabuada A tabuada A tabuada Do sete Sete Quatorze Vinte e um Vinte e oito Trinta e cinco Quarenta e dois Quarenta e nove Cinquenta e seis Sessenta e três Setenta Oi amigos vem pra cá Cantando e aprendendo Essa é a tabuada A tabuada Do oito Oito vezes zero é igual a zero Doce, pão de caramelo Oito vezes um é igual a oito Para o lanche tem biscoito Oito vezes dois é dezesseis As rainhas e os reis Oito vezes três é vinte e quatro O carro anda sobre o asfalto Oito vezes quatro é trinta e dois Nas fazendas tem os bois Oito vezes cinco é quarenta Criativo é quem inventa Oito vezes seis é quarenta e oito Não fique nervoso, não seja foito Oito vezes sete é cinquenta e seis Hoje eu vou jogar xadrez Oito vezes oito é sessenta e quatro Os animais estão no mato Oito vezes nove é setenta e dois O video game é pra depois Oito vezes dez é igual a oitenta É picante a pimenta Somos felizes Nós estamos contentes Oi amigos, vem pra cá Cantando e aprendendo Essa foi a tabuada Essa foi a tabuada A tabuada Do oito Oito Dezesseis Vinte e quatro Trinta e dois Quarenta Quarenta e oito Cinquenta e seis Sessenta e quatro Setenta e dois Oitenta Oi amigos, vem pra cá Cantando e aprendendo Essa é a tabuada A tabuada Do nove Nove vezes zero É igual a zero Doce, pão, de caramelo Nove vezes um É igual a nove Céu bonito Hoje não chove Nove vezes dois É igual a dezoito Quem escreve com a esquerda É canhoto Nove vezes três É vinte e sete Faço a cesta No basquete Nove vezes quatro É trinta e seis É correto Seguir leis Nove vezes cinco É quarenta e cinco Olha lá O ornitorrinco Nove vezes seis É cinquenta e quatro Lá no lago Tem um parto Nove vezes set É sessenta e três A lição a gente fez Nove vezes oito É setenta e dois O videogame É pra depois Nove vezes nove É oitenta e um O besouro Faz um zoom Nove vezes dez É igual a noventa Um refresco O pão de menta Somos felizes Nós estamos contentes Oi amigos Vem pra cá Cantando e aprendendo Essa foi a tabuada A tabuada Do nove Nove, dezoito, vinte e sete, trinta e seis, quarenta e cinco, cinquenta e quatro, sessenta e três, setenta e dois, oitenta e um, noventa Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá